Música É o mesmo evento que foi organizado esse ano, não é período, e foi organizado ano passado. Ndeku, a organização de evento cobra, bingeres e baraca, cobra, gente associada, baraca, para fazer inscrição. Um valor. Mingeres pagam. Na que condições já pagam, e tamam cacifes, é com seu trabalho. Passando uma semana, duas, e passei turismo. Turismo que passei lá, tigana pedir dinheiro a mingeres, 15 mil francos sefa, para cada um de que baraca. Para cada um de que baraca para pagar 15 mil francos sefa, riba de valor acabam para pagar para já, para custos para tomar kiosque. Mingeres tentavam fazer resistência àqueles, e cada, mingeres acabavam para pagar, sem recibo. Recibo que é emitir mingeres e um recibo de renda de casa. Normalmente que recibo que finanças tem emitir para arrendamento de casas. Recibo com data de 2017. Mingeres sumem até no espaço de manobra. que ele é o único espaço onde é que ele está conseguindo være com o de cún de cada dia para sustentar seus filhos, seus filhos, seus filhos, etc. Ele está pagando. A escolha é aguenta caça. Ela aguenta mais alguns homens. Riba de ser sacrifício. Turismo toma 15 euros de cada um minger, e assim está nele, como se nada tivesse acontecido. E nessa ordem de ideia, quando a gente não foi reeleita, não tenta o encontro com o turismo para poder evitar esse tipo de situação. Há 16 a 17 anos, não consegui fazer isso aqui. Nunca na história desse, e que tem como a cultura vai cobrar, a Câmara vai cobrar, depois o turismo vai cobrar, nunca. E está cobrado um único dinheiro na inscrição, ele esquece de como é que está a dividir, para cada cara toma-se parte. Então, nunca está hoje fora de má fé, que o Sr. Nando vai ter. Então, há um abuso de poder, que o Sr. Nando vai sentir, para mandar soltar, menores. Menores. Para mandar soltar, menores. Menores que estão furtando. Menores que acabam de matar. Menores que estão afascinadas, ilegais. Menores que trazem dinheiro na bolsa e pagam para dar o kiosque. Menores que estão fazendo. Menores que estão afascinadas, porque estão atingindo, não gostam de afastar, não gostam de afastar. Você está para apoiar ou você realmente está para assustar, para maltratar, para abusar, para mostrar força? O que você está a fazer? Tchau.